É muito chave, é muito chave, é muito chave É muito chave Nike 12 Mola, Juliette na testa Chopa de diamante, nós tá fazendo a festa Meus mano de lacoste, bitch fazendo strip Eu só pego meu cachê e o resto não me interessa Nike 12 Mola, Juliette na testa Chopa de diamante, nós tá fazendo a festa Meus mano de lacoste, bitch fazendo strip Eu só pego meu cachê e o resto não me interessa Minha tropa de ciclone está nalando skunk Eu já matei tanto pussy que minha mão cheira som E não ligo pra nada, eu quero ganhar dinheiro E nem camisa de força segura minha gana Você fica frustrado porque só me inveja Eu fico muito lindo com a juju na minha cara Já tô vendo embaçada, então coloco na testa Você se acha muito, mas não é, então para Eu porto minha peita, minha peita ciclone Joga essa bitch no meu telefone Para se é chata, se é a group do baile Eu deixo o Samsung no mando avião Eu porto minha peita, minha peita ciclone Joga essa bitch no meu telefone Para se é chata, se é a group do baile Eu deixo o Samsung no mando avião Nike 12 Mola, Juliette na testa Chopa de diamante, nós tá fazendo a festa Meus mano de lacoste, bitch fazendo strip Eu só pego meu cachê e o resto não me interessa Nike 12 Mola, Juliette na testa Chopa de diamante, nós tá fazendo a festa Meus mano de lacoste, bitch fazendo strip Eu só pego meu cachê e o resto não me interessa É uma coisa diferente, parceiro tá ligado mano É uma chica 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 É uma chica